Prontos, estamos já aqui dentro da igreja do Márcio de Nossa Senhora da Compadecina, que foi exatamente o cenário do Alto da Compadecina. Mas esta igreja, a gente tem aqui em Cabaceiras como um marco negro da fundação de Cabaceiras, certo? Então, ela serviu desse cenário para vários filhos entre eles do Alto da Compadecina. E você lembra se tem alguma cena aqui relacionada ao Alto da Compadecina? Dora, não está levando a mão. Claro que o chicó, o guirido sai para a casa do padeiro, mas fora da cachorrinha. A cachorrinha é por causa do padre. Bezei a cachorrinha. Dora e o padre bezei essa cachorrinha? Dora não bezei a cachorra. O padre não bezei a cachorra. Não, pensa, é a cachorra, aí foi Guilho, o Guilho, o Guilho saiu, aí o padre Guilho disse, é a cachorra, aí o Guilho saiu, é um pavel, o querido, aí contdo em nós, eu atu mines e aqui ó no centro arbo nem pegar, aí sobrou nem puro Então foram várias cenas que se desenrolaram aqui do autacompatercida dentro dista igreja, Só que na filmagem do Atacaparecida, você não vai ver essa parte aqui do altar, certo? Eles fecharam esse ar e fizeram um novo cenário e as cenas se passam daqui para cá. Aí você vai perceber quando o padre mais o bispo, lá em cima do sótão, eles descem a escada lateral ali, que hoje não tem mais a escada e vem de lá para cá. E aqui os dois começam a discutir quem é que vai ganhar mais do que ele. É um que 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 é um. Então, algumas cenas se passam aqui dentro da igreja. E aí você vai lembrar também de várias cenas desse cenário da igreja bater. Muitas coisas passaram aqui e outras não nem nem nada estudado, mas chega aqui... Um de qualquer outro que vai começar assim... É muito bom que o Weidra ver Weidra é algo. Nada é cortado assim no meio da Weidra aí. Weidra é um meio. Foi assim, pisou a cachorra, e a cachorra morreu, e deu aquela confusão danada, e outras cenas também se passaram fora da igreja, e a gente também vai ter o computador de a gente explicou ali, na frente se passaram algumas cenas, mas também por trás da igreja matriense também aconteceram várias cenas do Amapapadestina, e a gente vai pintar agora. Aí eu levei um momento em que era um pandônio, o pai dela, Chico Acazú, Toi Moraes, Toi Moraes Chegou, marrou, leva a curva, era, tá bom? Aí, no caso, mãe tão fazendo tudo, é a moeda juntando aí, mesmo aqui, eu achei mesmo aqui, foi pra casa, e aí, outro lado. Aí, cara, o pato, logo, o chãozinho, tá doendo, tá, e foi, aí o barulho, e o que foi? O barulho, e o que foi? O barulho, com Acazão, o macaco? A cada um. 의ективho. Se ele matar o pato. É muito pecado! Ai pegando! Se não é um beulho, e o frustration e vai abandonando o pato. E aí, tro stro força o pato bonito? O macaco? A ele, também, van lá e sai, o braulo áhão. しょ caçando! Tô citadoυiteiro, mas o car backgambo. O macaco ... Isso. Pedindo uma esmola. Esmola. Aí ele pediu, estou em varãs. Não pode dar banho não, o Moisés. Tem um moleque de dinheiro. Aí sai branco. Aí o bicho bate para o bicho. E agora? O bicho vai tirar eu. Na troca. Aí o bicho falou, não, eu achei. Aí eu vim. Aí a gente põe ele para dentro da direita. Aí a gente põe ele para dentro da direita. Aí ele põe ele para cá e para lá. Aí estou para dentro, botando ele. Aí o bicho põe e... O nome dele? Ele não deu a garganta. Aí o bicho vantou. Aí o bicho falou, não, eu fiz ajuda. O outro bicho, não ajuda. Aí fechou a porta. Aí ele vantou. Ponto, e o tonto foi em terra do Atacuã. Ela foi na fazenda aqui próximo. Aí gente, estamos em outro local onde foi cenário do Alto da Compadecida. Que fica exatamente aqui por trás da igreja. Onde tem exatamente a Santa da Compadecida. Aqui aconteceu algumas cenas. Deixa eu lembrar uma cena a você. Eu estou aqui com o Gilson, o Matuto Sonhador 2. Você lembra-se quando o padre... Lembra-se quando Dora foi pedir ao padeiro, Para ele benzer a cachorra. Quando a cachorra adoeceu. E o padre não benzeu. Não benzeu não. Aí Dora foi alegar que lá na paróquia tinha uma vaquinha. Foi doado a vaquinha. Foi doado por ela, para alimentar o padre com o leio. E ia querer a vaquinha de volta, né? Porque ele não fez benzeu. E na cena, o padre passa aqui ó. Puxando a vaquinha. 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 O padre passa aqui. Quando chega mais ou menos aqui, aí o padre diz. Ô mulher desalmada. Ô mulher sem coração. E aí, você lembra de outra cena aqui? Que faz da igreja? O Chico vinha. Contou o padre. Lembra aqui, hein? Dorninha mandou eu vir buscar a vaca. Ah, olha aí. Lepo aqui. Aí ele já vinha puxando a vaquinha. Vinha puxando, né? Aí o Chico ainda pegou a vaquinha. Aí eu acho. O Chico é meio abrido. Levantava. Aí que foi fim. Quem soube? E aqui outras cenas aconteceram relacionadas a volta com a padecina. Quando? O pessoal vem no velório, na carroça. Aqui. E aí quando enrola lá naquela esquina. Aí ele se encontra com os cangaceiros que vêm invadindo a vila. E aí os cangaceiros começam a atirar. E todo mundo sai correndo por aqui. E os cangaceiros invadindo a vila. Aí fica tudo lá dentro da igreja. Lá na igreja. A igreja. Aí não podia nem sair nem entrar mais. Então já tinha vaquinha. Além disso outras cenas também se passaram aqui. Que foi exatamente a execução do cangaceiro. Executando. Executando o padre aqui. São mulheres do vírus. Ou seja. O padre. O padre. Executando também a mulher do padeiro. Tudo aqui. Executando. É. Outros personagens do Alta do Padecina. Então foram vários personagens executados aqui pelo cangaceiro. Estão muito bons. Estão muito bons. Estão muito bons. Aí o. O cara voltou. O rapaz. O rapaz. Matar o padre. Eu não gosto não. A vália. A vália. A vália. A vália. A vália. A vália. Aí o chefe dele. Diga. Rapaz. Você está exatamente aqui. No estendado do Alta do Padecina. Várias cenas aconteceram. Esta parte aqui. Se você quiser aparecer aqui a cidade. Pode vir aqui ó. Chama aí ó. Ele é. Turista. Ele é turista. Ele vai baixar as coisas aqui. Eu sei que tem muitas coisas aqui. Bom mesmo. Você vem aqui não dá perigo não. Coisa boa. E aí acesse o canal de Wilson Mato Profissionador 2. E aí lá você vai encontrar. Algumas. Informações. Que Wilson está lá. No canal. Relacionado ao Alta do Padecina. Contando algumas histórias. Isso. E também. É nada estudado né. Nós só gostamos disso. Tudo é real. Vivo. Mesma coisa. Um abraço. Um abraço para o canal Mix Oficial. E um abraço também. Para todos que curtem o canal do Gilson Mato Profissionador 2. E também para aqueles que não curtem. Que vão lá. E se inscrevam no canal. Deixem o joinha. Deixem o seu comentário. Compartilhem. Compartilhem. Que é muito bom. Tá bom. E aí Gilson. Valeu. E obrigado. Prazer receber você em Cabaceira da Paraíba. Cenário do Alta do Padecida. E seja bem-vindo. Outras vezes. A cidade está de braços abertos. É meu jeito também. Se quiser aparecer lá. Minha cidade também. Cidade poder né. E aí. Outra vez. Na cidade. Muitas coisas. Lá. Tem muitas coisas também. O mel também né. Mas tem o carinho. O abraço. O afeto né. É verdade. Amém. Deus te abençoe.